Olá pessoal, e vamos a mais notícias. Submetida a novo tratamento contra o câncer, Preta Gil concedeu entrevista ao Fantástico, da TV Globo, e revelou pela primeira vez um drama que enfrenta. Durante o papo com o Maggio Coutinho, a cantora falou sobre a recidiva da doença e sobre a amputação do reto. A entrevista irá ao Arneste domingo. Em seis meses, quatro tumores cresceram. Não é fácil, mas a gente não tem outra opção a não ser encarar. Tudo nessa doença é um grande tabu. Eu amputei o reto, e eu não posso ter vergonha, porque é a minha realidade desabafou. Recentemente foi divulgada uma conversa delicada que Preta teve com seu pai, o cantor Gilberto Gil, no ano passado. Quando foi acometida por um quadro de septicemia, a cantora recebeu um conselho de seu pai que a marcou. Uma conversa que eu tive com ele na UTEI, quando eu tive a septicemia no ano passado, e eu estava muito mal, muito mal mesmo. Ele viu que eu estava lutando pela minha sobrevivência, sentiu isso e me deu um conselho. Se estivesse pesado para mim, naquele momento, que se eu não quisesse mais, que eu fosse, isso é amor. Uma prova de amor, disse Preta. Após lutar contra um câncer de intestino e ser curada, a cantora Preta Gil informou que exames de rotina indicaram que o tumor voltou. Desta vez, em quatro lugares diferentes do corpo, de acordo com um vídeo publicado pela artista, tratam-se de dois linfonodos, uma metástase no peritônio e um nódulo no ureter. Eu vim aqui para o Hospital Sírio-Libanês fazer meus exames de rotina. Quando fomos, todos nós, eu, os médicos, família, amigos, surpreendidos por esse novo diagnóstico, é mais comum do que a gente imagina. Mas é sempre um grande susto desabafou. No mesmo momento do novo diagnóstico, a gente começou o tratamento. Na quarta, a gente fez exames complementares. E, na quinta, eu já comecei a minha quimioterapia, que acabou hoje o primeiro ciclo. Eu sigo no hospital, mais 24 horas em observação. Vou para casa, fico em casa 12 dias e volto para o hospital. Ou seja, minha rotina de tratamento oncológico voltou para que a gente possa curar esses quatro focos que eu citei. Preta ainda pediu orações e garantiu estar motivada e com muita vontade de viver. Agora me diz uma coisa. Receber o diagnóstico de uma doença como o câncer pode ser devastador. Por isso, o apoio de familiares e amigos é muito importante. O câncer não é algo a se lamentar, mas sim a enfrentar. Abrace essa luta junto de quem você ama. Será que um dia, a cura para o câncer vai ser descoberta? Comente aí embaixo, deixe seu like e não esquece de se inscrever no nosso canal, que é muito importante para nós.